Música Para quem está perguntado também tem uma terapia, né, uma terapia, porque quando a gente estava internado, a gente só vivia internado, a gente vivia preso, então a gente não tinha liberdade, não tinha liberdade para sair do carnaval, hoje em dia tem esse jovem com a Coração Urbana que nos proporcionou essa caixa tão maravilhosa aqui até hoje. Música